O único digno sou eu Meros humanos contemplem um Deus Pra eu mandar o Bione, não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Ao erguer nas minhas mãos O Deus do Trovão As guardas invadidas por 66 gigantes Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse teto todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar essas alças fracas Os Deuses decidiram trazer a extensão do humano As falquírias tinham um plano Humanos versus Deuses, vamos ver que é mais forte A forma da arena nesse Ragnarok Mas quem diria que você resistiria à morte? Capaz de empatar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe de ser meu melhor Quem não tem todo o meu corpo? Um adulto de dor Quando eu mandar ele manda pra mim Quando eu jogar ele manda pra mim Vejo o poder do Deus do Trovão Quando eu forçar O Bione O Bione Ai os trovões caem do céu Hoje é pro rabato o seu réu A escala do poder que gera maior destruição O Deus do Trovão O Deus do Trovão O Deus do Trovão Conseguiu apontar até mesmo esse ataque A arena toda esquerda É o Bione É o Bione É o Bione É o Bione Eu não vou te espetar Nem você pode aguentar Quando eu jogar Quero ver Tenta desviar Suas pernas quebradas Você é o fraco Uma segunda chance Não sopa no cavalo Como vai me atacar Sem o seu braço Doce o outro Mas também é arrancado Você é forte Diz o pude ter certeza Mas eu sou o maio E eu arranco sua cabeça Quando eu mandar ele volta pra mim Quando eu jogar ele volta pra mim Vejo o poder do Deus do Trovão Quando eu forçar O Bione O Bione Ai os trovões caem do céu Hoje é pro rabato o seu réu A escala do poder que gera maior destruição O Deus do Trovão O único digno sou eu Meros humanos contemplem um Deus Pra eu o Domione Não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Raio Ao erguer essas minhas mãos O Deus do Trovão O único digno sou eu Meros humanos contemplem um Deus Pra eu mandar o Bione Não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Raio Ao erguer essas minhas mãos O Deus do Trovão As cartas de infatidão por 66 gigantes Sim Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse tempo todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar essas alças fracas Os Deuses decidiram trazer a extinção dos humanos As Valkyrias tinham um plano Humanos versus Peldas Vamos ver quem é mais forte A forma da arena nesse o Ragnarok Mas quem diria que você resistiria a morte Capaz de empatar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe de ser meu melhor O Deus do Trovão O Deus do Trovão Quando eu mandar ele volta pra mim Quando eu jogar ele volta pra mim Vejo o poder do Deus do Trovão Quando eu voto O Mione O Mione Aí os de Trovões caem do céu Hoje é proclamado o seu réu A escala do poder Que gera maior destruição O Deus do Trovão Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não se agrade É o início do combate Parece que eu subestimei Eu realmente fui ignorante Então esse é o meu sangue Você conseguiu até ferir um Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escura Minhas luvas podem até quebrar Seu vinha se aproximar A rana toda esquerda É o meu aneiro e seu despertar Eu vou despregar E você pode aguentar Quando eu jogar Quero ver Tenta desviar Suas pernas quebradas Você é o fraco Uma segunda chance Então suba no cavalo Como vai me atacar sem o seu braço O seu ovo Mas também é arrancado Você é forte Disso pude ter certeza Mas eu sou mais Eu arranco sua cabeça Quando eu mandar ele volta pra mim Quando eu jogar ele volta pra mim Vejo o poder do Deus do Trovão Quando importa O meu aneiro do Trovão O meu aneiro do Trovão Quando eu mandar até mim Ele vem Raio Além dessas minhas mãos O Deus do Trovão O único digno sou eu Meros humanos Contemplem um Deus Pra eu mandar o miolo E não existe ninguém Quando eu mandar até mim Ele vem Raio Ao erguer essas minhas mãos O Deus do Trovão Asgard invadida por 66 gigantes Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse teto todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar Essas asas fracas Os deuses decidiram trazer a extinção do zumbano As falquírias tinham um plano Humanos versus deuses Vamos ver o que é mais forte A forma da arena nesse o Ragnarok Mas quem diria que você resistiria a morte Capaz de recuadar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe de ser meu melhor Eu tenho que limpar o corpo do meu corpo Um atelo de torno Quando eu mandar ele volta pra mim Quando eu jogar ele volta pra mim Vejo o poder do Deus do Trovão Quando importa O Mione Aí os de trovões caem no céu Hoje é programado o seu réu A esquina do poder Que gera a maior destruição O Deus do Trovão Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não se agrade É o início do combate Parece que eu subestimei Eu realmente fui ignorante Então esse é o meu sangue Você conseguiu até ferir o Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escolha As luvas podem até quebrar Se eu vim a se aproximar A rana toda esquerda É o meu aneiro e seu despertar Nem você pode aguentar Quando eu jogar Quero ver Tenta desviar Suas pernas quebradas Você é o fraco Uma segunda chance E não sopa no cavalo Como vai me atacar Tem o seu braço Do seu alto Mas também é arrancado Você é forte Diz o pude ter certeza Mas eu sou o mar Então arranco sua cabeça Quando eu mandar ele volta pra mim Quando eu jogar ele volta pra mim Vejo o poder do Deus do Trovão Quando importa O Mione O Mione O Deus do Trovão é o que aí do céu Deu A de apurramar com o seu réu A esquela de um poder Que gera maior destruição O Deus do Trovão O único digno sou eu Meros humanos contemplam o teu Para levantar o Mione Não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Ao erguer das minhas mãos O Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos contemplem um Deus Pra eu mandar um mioli não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Ao erguer das minhas mãos O Deus do Trofão Asgard invadida por 66 gigantes Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse teto todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar essas alças fracas Os Deuses decidiram trazer esses outros humanos As Valkyrias tinham um plano Humanos versus Deuses, vamos ver quem é mais forte A forma da arena nesse dia o Ragnarok Mas quem diria que você resistiria a morte Capaz de enquadrar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe de ser meu melhor Eu crio todo o meu corpo Um atelo de dor Quando eu mandar ele manda pra mim Quando eu jogar ele manda pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão Quando foda O Mione O Mione Ai os seus trovões caem do céu Hoje é proclamado o seu réu A esquela de poder Que gera a maior destruição O Deus do Trofão Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não se agrade É o início do combate Parece que eu fui um peixe meio realmente E fui ignorante O que? Então esse é o meu sangue? Você conseguiu até ferir o Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escura Minhas luvas podem até quebrar Se eu vim a se aproximar A rana toda esquerda É o meu aneiro e se eu despertar Não vou espetar Nem você pode aguentar Quando eu jogar Quero ver Tenta desviar Suas pernas quebradas Você é o fraco Uma segunda chance Não sopa no cavalo O povo vai me atacar Sem o seu braço Doce o outro Mas também é arrancador Você é forte Diz o pude ter certeza Mas eu sou mais E eu arranco sua cabeça Quando eu mandar Ele volta pra mim Quando eu jogar Ele volta pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão Quando volta O meu aneiro O meu aneiro Aí os trofões caem no céu Pode aprogramar Do seu resto A esquela de poder Que gera maior destruição Doce o Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos Contemplem um Deus Pra eu mandar o miolo Não existe ninguém Quando eu mandar Até mim ele vem Raio Ao erguer das minhas mãos Doce o Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos Contemplem um Deus Pra eu mandar o miolo Não existe ninguém Quando eu mandar Até mim ele vem Raio Ao erguer das minhas mãos O Deus do Trofão Asgard invadida por 66 gigantes Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse teto todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar essas asas fracas Os Deuses decidiram trazer a extinção do Tumano As Valkyrias tinham um plano Humanos versus Deuses Vamos ver que é mais forte A forma da arena Nesse o Ragnarok Mas quem diria que você resistiria a morte Capaz de empatar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe De ser meu melhor Porque eu não vou todo o meu corpo O ateu Quando eu mandar ele volta pra mim Quando eu jogar ele volta pra mim Vejo o poder do nosso trofão O Mione O Mione Aí os de trofões caem do céu Hoje é proclamado o seu réu O que faz que ela é do poder Que gera a maior destruição O Deus do Trofão Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não se agrade É o início do combate Parece que eu subestimei Eu realmente fui ignorante O que? Então esse é o meu sangue? Você conseguiu até ferir o Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escura Minhas luvas podem até quebrar Se eu vim a se aproximar A rana toda esquentar É o meu aneiro e seu despertar Vou despertar e você pode aguentar Quando eu jogar quero ver Tenta desfiar Suas pernas quebradas Você é o fraco Uma segunda chance Então suba no cavalo O povo vai me atacar Sem o seu braço Doce o outro Mas também é arrancador Você é forte Disso pude ter certeza Mas eu sou mais Eu arranco sua cabeça Quando eu mandar ele volta pra mim Quando eu jogar ele volta pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão O meu aneiro do primeiro O meu aneiro do Trofão O meu aneiro do Trofão O meu aneiro do Trofão Esse ninguém, quando eu mandar até mim ele vem Raio, aluguelas das minhas mãos O Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos contemplem um Deus Pra eu mandar um bione, não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Raio, aluguelas das minhas mãos O Deus do Trofão Asgarde invadida por 66 gigantes Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse tédio todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar essas alças fracas Os Deuses decidiram trazer a extinção do Tumano As falquírias tinham um plano Humanos versus Deuses, vamos ver quem é mais forte A forma da arena desceu a Ragnarok Mas quem diria que você resistiria a morte Capaz de recuadar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe de ser meu melhor Eu que o mundo todo meu corpo O meu Deus do Trofão Quando eu mandar ele manda pra mim Quando eu jogar ele manda pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão Quando importa Um bione Um bione Ai os de trovões caem do céu Hoje é proclamado o seu réu A escala de poder que gera maior destruição O Deus do Trofão Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não se agrade, é o início do combate Parece que eu soube este meio realmente, fui ignorante Então esse é o meu sangue Você conseguiu até ferir o Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escura Minhas nuvas podem até quebrar Se eu vim a se aproximar A arena toda esquentar É o meu aneiro e seu despertar Eu vou despertar e você pode apertar Quando eu jogar, quero ver, tenta desfiar Suas pernas quebradas, você é o fraco Uma segunda chance E não sopa no cavalo O povo vai me atacar sem o seu braço Doce o outro, mas também é arrancador Você é forte Disso pude ter certeza Mas eu sou mais E eu arranco sua cabeça Quando eu mandar ele volta pra mim Quando eu jogar ele volta pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão Quando importa Um bione O meu aneiro do Trofão Pois querendo o céu Hoje eu programar com o seu réu A escala de um poder Que gera a maior destruição O Deus do Trofão O Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos contendo em um Deus Pra eu mandar um bione não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Raio Ao erguer essas minhas mãos Tô O Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos contendo em um Deus Pra eu mandar um bione não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Raio Ao erguer essas minhas mãos Tô O Deus do Trofão As gás de invadida por 66 gigantes Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse teto todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar essas asas fracas Os deuses decidiram trazer a extinção dos humanos As falquírias tinham um plano Humanos versus deuses Vamos ver que é mais forte A forma da arena é nesse o Ragnarok Mas quem diria que você resistiria a morte Capaz de rebatar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe de ser meu melhor Eu creio com todo o meu corpo Um atelo de dor Quando eu mandar ele manda pra mim Quando eu jogar ele manda pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão O Deus do Trofão O Deus do Trofão Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não sagrado É o início do combate Parece que eu fui um peixe meio realmente E fui ignorante Então esse é o meu sangue Você conseguiu até ferir o Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escura Minhas luvas Pode até quebrar Se eu vim a se aproximar A arena toda esquerda É o meu aneiro e seu despertar Eu vou despertar e você pode aguentar Quando eu jogar Quero ver, tenta desviar Suas pernas quebradas Você é o fraco Uma segunda chance Então sopa no cavalo Como vai me atacar sem o seu braço Você é o outro Mas também é arrancador Você é forte Diz o pude ter certeza Mas eu sou mais Então arranco sua cabeça Quando mandar ele manda pra mim Quando jogar ele manda pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão Quanto importa O meu aneiro O meu aneiro Aí os trofões que aí no céu Pode aprogramar com o seu resto A escala de poder Que queira a maior destruição O Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos Contemplem um Deus Pra levantar o miolo E não existe ninguém Quando eu mandar até mim Ele vem Ao erguer das minhas mãos O Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos Contemplem um Deus Pra levantar o miolo E não existe ninguém Quando eu mandar até mim Ele vem Caiu Ao erguer das minhas mãos O Deus do Trofão A escala de invadida Por 66 gigantes Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse tempo todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar essas asas fracas Os Deuses decidiram trazer a extinção dos humanos Nas falquínias tinham um plano Humanos versus Deuses Vamos ver quem é o mais forte Qual forma da arena Nenis e o Ragnarok Mas quem diria que você resistiria forte Capaz de recuadar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe Se você é meu melhor Enquilando todo o meu corpo O meu Deus do Toro Quando eu mandar ele volta pra mim Quando eu jogar ele volta pra mim Vejo o poder do nosso trofão Foda esporta O Mione O Mione Ai o meu trofão escarei do céu Hoje é proclamar com o seu réu A escala do poder Que gera maior destruição O Deus do Trofão Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não se agrade É o início do combate Parece que eu soube este meio Realmente fui ignorante Então esse é o meu sangue Você conseguiu até ferir o Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escura Minhas luvas podem até quebrar Se eu vim a se aproximar A rana toda esqueça É o meu ameiro e seu despertar Não vou despertar Nem você pode apertar Quando eu jogar Quero ver Tenta desviar Suas pernas quebradas Você é o fraco Uma segunda chance Não sou o bando cavalo Como vai me atacar Sem o seu braço Tudo alto Mas também é arrancador Você é forte Disso pude ter certeza Mas eu sou mais E não arranco sua cabeça Quando mandar ele volta pra mim Quando jogar ele volta pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão Quanto importa O meu ameiro do Trofão O meu ameiro do Trofão O meu ameiro do Trofão Quando eu mandar até mim Ele vem Raio Raio Ao rei das minhas mãos Tom O Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos Contemplem um Deus Eu vou dar um bionho E não existe ninguém Quando eu mandar Até mim Ele vem Raio Ao rei das minhas mãos O Deus do Trofão As cartas Vá te dar por 66 gigantes Sim Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse tempo Todo vai acabar Porque eu não aguento Mais esmagar Essas asas fracas Os eustos Decidiram trazer a extinção Dos humanos As falquírias tinham um plano Humanos versus deuses Vamos ver quem é mais forte A forma da área Nem desceu o Ragnarok Mas quem diria Que você resistiria a morte Capaz de recuadar Com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe De ser meu melhor Quem não mudou com o meu corpo Uma atitude Quando mandar Ele manda pra mim Quando jogar Ele manda pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão Quanto importa O Mione O Mione Aí o meu trofão foi cair do céu Hoje é programado o seu réu A escala do poder Que gera a maior destruição O Deus do Trofão Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não se agrade É o início do combate Parece que eu soube Este meio realmente Fui ignorante O quê? Então esse é o meu sangue? Você conseguiu até ferir o Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escura Minhas luvas podem até quebrar Seu fim é se aproximar A rana toda esquerda É o meu aneiro e seu despertar Não vou despertar Nem você pode aguentar Quando eu jogar Quero ver Tenta desviar Suas pernas quebradas Você é o fraco Uma segunda chance E não sopa no cavalo Como vai me atacar Sem o seu braço Do seu alto Mas também é arrancado Você é forte Diz o pude ter certeza Mas eu sou mais E eu arranco sua cabeça Quando eu mandar ele volta pra mim Quando eu jogar ele volta pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão Quanto importa O meu aneiro O meu aneiro Ai o seu trofão Escai no céu Pode aburramar Tu são réu A escala de poder Que gera maior destruição O Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos Contendo em um Deus Pra levantar o miolo E não existe ninguém Quando eu mandar até mim Ele vem Ai o Alguém que essas minhas mãos O Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos Contendo em um Deus Pra levantar o miolo E não existe ninguém Quando eu mandar até mim Ele vem Ai o Alguém que essas minhas mãos O Deus do Trofão As garras de infatidão Por 66 gigantes Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse tédio todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar essas asas fracas Os teus decidiram trazer a extinção dos humanos As valquírias tinham um plano Humanos versus teus Vamos ver quem é mais forte Qual forma da arena nesse rádio da rock Mas quem diria que você resistiria a morte? Capaz de empatar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe de ser meu melhor Eu creio com todo o meu corpo Quando eu mandar ele manda pra mim Quando eu jogar ele manda pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão O Deus do Trofão O Deus do Trofão Ai o Deus do Trofão Ai o Deus do Trofão Ai o Deus do Trofão Hoje é proclamar com o seu réu A escala do poder Que gera a maior destruição O Deus do Trofão Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não sagrado É o início do combate Parece que eu soube este meio Realmente fui ignorante O quê? Então esse é o meu sangue? Você conseguiu até ferir o Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escura Minhas nuvas podem até quebrar Se eu vim a se aproximar A rana toda esquenta É o meu e-mail e se eu despertar Eu vou despertar e você pode aguentar Quando eu jogar quero ver, tenta desviar Suas pernas quebradas, você é o fraco Uma segunda chance, não sopa no cavalo Como vai me atacar sem o seu braço? Outro, outro, mas também é arrancador Você é forte, disso pude ter certeza Mas eu sou mais, eu arranco sua cabeça Quando eu mandar ele volta pra mim Quando eu jogar ele volta pra mim Vejo o poder do Deus do trovão Quanto importa O meu e-mail e se eu vou descarguir do céu Olha, eu programar tu o seu rei A escala do poder que gera a maior destruição O Deus do trovão O único digno sou eu Meros humanos contemplam em um Deus Pra levantar o miolo e não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Raio! Ao erguer essas minhas mãos O Deus do Trofão! O único digno sou eu Meros humanos contemplam em um Deus Pra levantar o miolo e não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Raio! Ao erguer essas minhas mãos O Deus do Trofão! As cards vai te dar por 66 gigantes Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse teto todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar essas asas fracas Os Deuses decidiram trazer a extinção do Tupano As Valkyrias tinham um plano Humanos versus Deuses, vamos ver que é mais forte Uma forma da arena nesse o Ragnarok Mas quem diria que você resistiria a morte? Acabou de empatar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe de ser meu melhor Inclinando todo o meu corpo Matem a luz de dor Quando eu mandar ele manda pra mim Quando eu jogar ele manda pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão O Deus do Trofão! Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não se agrade, é o início do combate Parece que eu subestimei, eu realmente fui ignorante O quê? Então esse é o meu sangue? Você conseguiu até ferir um Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escura Minhas luvas podem até quebrar Seu vinha se aproximar A arena toda esquenta É o meu aneiro e seu despertar Eu vou despertar e você pode aguentar Quando eu jogar quero ver, tenta desviar Suas pernas quebradas, você é o fraco Uma segunda chance, não sopa no cavalo O povo vai me atacar sem o seu braço Do seu oco, mas também é arrancado Você é forte, disso pude ter certeza Mas eu sou maço, eu arranco sua cabeça Quando eu mandar ele manda pra mim Quando eu jogar ele manda pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão O Deus do Porta! O Mione! O Mione! Aí os seus trofões caem no céu Até por ramar tudo o seu resto A instala de poder, que gera maior destruição O Deus do Trofão! O Deus do Trofão! O único digno sou eu Meros humanos contemplem um Deus Pra levantar o miolo e não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Raio! A o rei das minhas mãos O Deus do Trofão! O único digno sou eu Meros humanos contemplem um Deus Pra eu mandar o miolo e não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Raio! A o rei das minhas mãos O Deus do Trofão! Asgard vai te dar por 66 gigantes Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse tédio todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar essas alças fracas Os teus decidiram trazer a extinção dos humanos As falquírias tinham um plano Humanos versus teus vamos ver quem é mais forte A forma da arena nesse o Ragnarok Mas quem diria que você resistiria a morte? Capaz de empatar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe de ser meu melhor Me cair no todo o meu corpo O meu Deus do Trofão! Quando eu mandar ele vota pra mim Quando eu jogar ele vota pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão! O meu Deus do Trofão! Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não sagrado! É o início do combate Parece que eu soube este meio Realmente fui ignorante O quê? Então esse é o meu sangue? Você conseguiu até ferir um Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escura Minhas nuvas podem até quebrar Seu vinha se aproximar A rena toda esquerda É o meu efeito Esse é o despertar Não vou despertar Nem você pode aguentar Quando eu jogar Quero ver Tenta desviar Suas pernas quebradas Você é o fraco Uma segunda chance Então suba no cavalo Como vai me atacar sem o seu braço? Do seu oco mas também é arrancador Você é forte Diz o pude ter certeza Mas eu sou mais E eu arranco sua cabeça Quando eu mandar ele vota pra mim Quando eu jogar ele vota pra mim Vejo o poder do Deus do trovão Quando eu cortar O meu efeito O meu efeito Raí os de trovões caem do céu Hoje é proclamar com o seu réu A escala de poder Que gera maior destruição O Deus do trovão O único digno sou eu Meros humanos contemplem um Deus Pra levantar o milho onde não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Ao erguer essas minhas mãos O Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos contemplem um Deus Pra levantar o milho onde não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Ao erguer essas minhas mãos O Deus do Trofão Asgard invadida por 66 gigantes Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse débil todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar essas asas fracas Os Deuses decidiram trazer a extinção do Tumano As Valkyrias tinham um plano Humanos vs Deuses, vamos ver que é mais forte Qual forma da arena nesse o Ragnarok? Mas quem diria que você resistiria a morte? Capaz de empatar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe de ser meu melhor O Deus do Trofão O Deus do Trofão O Deus do Trofão Quando eu mandar ele manda pra mim Quando eu jogar ele manda pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão O Deus do Trofão Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não se agrade, é o início do combate Parece que eu subestimei, eu realmente fui ignorante O quê? Então esse é o meu sangue? Você conseguiu até ferir o Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escura Minhas luvas podem até quebrar Se eu vim a se aproximar A arena toda esquerda É o meu e-mail e se eu despertar Eu não vou despertar Nem você pode apertar Quando eu jogar Quero ver Tenta desviar Suas pernas quebradas Você é o fraco O mastigo da chance E não sopa no cavalo Como vai me atacar sem o seu braço? O outro outro mas também é arrancador Você é forte Diz o pude ter certeza Mas eu sou mais E eu arranco sua cabeça Quando eu mandar ele manda pra mim Quando eu jogar ele manda pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão Quando eu voltar O meu e-mail O meu e-mail Raí dos Trofões querendo o céu Dó Pode aprogramar por seu réu Dó A escala de um poder Que gera maior destruição Dó O Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos contemplem um Deus Pra levantar o meu e-mail Não existe ninguém Quando eu mandar até mim Ele vem Raio Ou ele é das minhas mãos Tó O Deus do Trofão As guardia vai te dar por 66 gigantes Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse teto todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagado Essas asas fracas Os teus decidiram trazer a extensão dos humanos As falquírias tinham um plano Humanos versus teus, vamos ver quem é mais forte A forma da arena nesse ragnarok Mas quem diria que você resistiria a morte Capaz de recuadar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe de ser meu melhor Que limpo todo o meu corpo, um atelho de dor Quando eu mandar ele manda pra mim Quando eu jogar ele manda pra mim Vejo o poder do nosso trofão, todo esporta O Mione, o Mione Ai, os trovões caíram do céu Hoje é proclamado o seu réu A esquela do poder, que quer a maior destruição O Deus do Torval Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não se agrade, é o início do combate Parece que eu soube este meio, eu realmente fui ignorante O quê? Então esse é o meu sangue? Você conseguiu até ferir o Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu O encarar foi sua pior escura Minhas nuvas podem até quebrar Se eu vim a se aproximar A arena toda esquenta É o meu aneiro e se eu despertar Eu não vou despertar, nem você pode apetar Quando eu jogar, quero ver, tenta desviar Suas pernas quebradas, você é o fraco Uma segunda chance, então sopa no cavalo O povo vai me atacar, tem o seu braço Todo o outro, mas também é arrancado Você é forte, diz o pude ter certeza Mas eu sou mágico, eu arranco sua cabeça Quando eu mandar ele manda pra mim Quando eu jogar ele manda pra mim Vejo o poder do nosso trofão, todo esporta O meu aneiro Ai, os trofões caem no céu Olha pro ramar, tu sou eu A estela de um poder Que gera a maior destruição O Deus do trofão O único digno sou eu Meros humanos contemplam em um Deus Levanta o miróide, não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Ai, oh! Olha essas minhas mãos Oh! O Deus do trofão! O único digno sou eu Meros humanos contemplam em um Deus Pra eu mandar o miróide, não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Ai, oh! Ao erguer essas minhas mãos Oh! O Deus do trofão! Asgarde invadida por 66 gigantes Sim! Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse débil todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar essas alças fracas Os teus decidiram trazer a extinção dos humanos As falquírias tinham um plano Humanos versus teus, vamos ver quem é mais forte A forma da arena é desse o Ragnarok Mas quem diria que você resistiria a morte? Capaz de rebatar com os meus primeiros corpos Mas isso ainda está longe de ser meu melhor Eu creio do todo meu corpo Quando eu mandar ele bota pra mim Quando eu jogar ele bota pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão Quando eu botar O Mione O Mione Aí os de Trofões caem do céu Hoje é proclamado o seu réu A escala do poder Que gera a maior destruição O Deus do Trofão Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não se agrade É o início do combate Parece que eu sou o peixe meio Realmente fui ignorante O quê? Então esse é o meu sangue? Você conseguiu até ferir o Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escura Minhas luvas podem até quebrar Se eu vim a se aproximar A rana toda esquentar É o meu aneir e seu despertar Nem você pode aguentar Quando eu jogar Quero ver Tenta desviar Suas pernas quebradas Você é o fraco Uma segunda chance Então sopa no cavalo Como vai me atacar Sem o seu braço O seu auto Mas também é arrancador Você é forte Diz o pude ter certeza Mas eu sou maio E eu arranco sua cabeça Quando eu mandar ele bota pra mim Quando eu jogar ele bota pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão Quando porta O meu aneir O meu aneir Raios e trofões caírem do céu Onde é pro ramar com o seu réu A escala de um poder Que gera maior destruição O Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos contemplem o Deus Pra levantar o miolo e não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Raios Ou erguem as minhas mãos O Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos contemplem o Deus Pra levantar o miolo e não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Raios Ou erguem as minhas mãos O Deus do Trofão Asgard vai te dar por 66 gigantes Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse tempo todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar essas asas fracas Os Deuses decidiram trazer esses anos no humano As falquírias tinham um plano Humanos versus Deuses Vamos ver que é mais forte A forma da arena nesse O Ragnarok Mas quem diria que você resistiria a morte Capaz de recuadar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe de ser meu melhor Quem não põe o meu corpo Matem Quando eu mandar ele põe pra mim Quando eu jogar ele põe pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão Quanto importa? O Ragnarok O Ragnarok O Ragnarok Você conseguiu até ferir o Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escura Minhas luvas podem até quebrar Seu vinha se aproximar A rana toda esqueça É o melhor nele seu despertar Nem você pode aguentar Quando eu jogar Quero ver Tenta desviar Suas pernas quebradas Você é o fraco Uma segunda chance Então sopa no cavalo Como vai me atacar Tem o seu braço Tudo alto Mas também é arrancador Você é forte Diz o pude ter certeza Mas eu sou mais Eu arranco sua cabeça Quando eu mandar ele põe pra mim Quando eu jogar ele põe pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão Quanto importa O Mione O Mione Raios de trofões cair no céu Pode aprogramar com o seu réu A escala do poder Que gera a maior destruição O Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos contemplem um Deus Pra levantar o Mione Não existe ninguém Quando eu mandar até mim Ele vem Raios Ao engano das minhas mãos O Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos contemplem um Deus Pra levantar o Mione Não existe ninguém Quando eu mandar até mim Ele vem Raios Ao engano das minhas mãos O Deus do Trofão As cartas de infatidão Por 66 gigantes Sim Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse tempo Todo vai acabar Porque eu não aguento mais Esmagar essas alças fracas Os Deuses decidiram trazer A extensão do Tumano As falquírias tinham um plano Humanos versus Deuses Vamos ver quem é mais forte A forma da arena É nesse dia o Ragnarok Mas quem diria que você resistiria a morte Capaz de enquadrar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe de ser meu melhor Eu quem não tem todo o meu corpo O martelo de Tó Quando eu mandar ele manda pra mim Quando eu jogar ele manda pra mim Vejo o poder do Deus do Trofão Quando volta O Mione O Mione Raios e Trofões caem do céu Hoje é proclamar com o seu réu A escala do poder Que gera a maior destruição O Deus do Trofão Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não se agrade É o início do combate Parece que eu subestimei Eu realmente fui ignorante Então esse é o meu sangue Você conseguiu até ferir o Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escura Minhas luvas podem até quebrar Se eu vim a se aproximar A rana toda esquerda É o meu e-mail e o céu desperta Eu vou despertar e você pode afetar Quando eu jogar, quero ver, tenta desviar Suas pernas quebradas, você é o fraco Uma segunda chance, não sopa no cavalo Como vai me atacar sem o seu braço? O seu outro, mas também é arrancado Você é forte, disso pude ter certeza Mas eu sou mais, então arranco sua cabeça Quando eu mandar ele manda pra mim Quando eu jogar ele manda pra mim Veja o poder do Deus do Trovão Quando eu cortar O meu e-mail O meu e-mail Aí os trovões caírem no céu Pode apurramar com o seu el A escala de poder Que gera a maior destruição O Deus do Trovão O único divino sou eu Meros humanos contendo em um Deus Pra levantar o milhão e não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Raio Orelha das minhas mãos O Deus do Trovão O único digno sou eu Meros humanos contendo em um Deus Pra levantar o milhão e não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Raio Orelha das minhas mãos O Deus do Trovão As cartas invadidas por 66 gigantes Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse tédio todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar essas alças fracas Os teus decidiram trazer a extinção dos humanos As valquírias tinham um plano Humanos versus teus Vamos ver quem é o mais forte A forma da arena nesse ragnarok Mas quem diria que você resistiria a morte Capaz de recuadar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe de ser meu melhor Eu quem mando todo o meu corpo O hotel Quando eu mandar ele manda pra mim Quando eu jogar ele manda pra mim Vejo o poder do nosso trofão Quando eu porto O meu ordem O meu ordem Raio dos trofões caem do céu Hoje é proclamado o seu réu A escala do poder Que gera a maior destruição O deus do trofão Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não se agrade É o início do combate Parece que eu soube este meio Realmente fui ignorante Então esse é o meu sangue Você conseguiu até ferir um deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escura Minhas luvas podem até quebrar Se eu vim a se aproximar A rena toda esquenta É o meu ordem E se eu despertar Eu não vou despertar Nem você pode afetar Quando eu jogar Quero ver Tenta desviar Suas pernas quebradas Você é o fraco Uma segunda chance Não sopa no cavalo Como vai me atacar Sem o seu braço Doce o oco Mas também é arrancado Você é forte Disso pude ter certeza Mas eu sou mágico Eu arranco sua cabeça Quando mandar ele volta pra mim Quando jogar ele volta pra mim Vejo o poder do deus do trofão Quando porta O meu ordem O meu ordem O meu ordem Raio de trofões que aí do céu Doce o o Onde eu programar Tu o seu réu A escala do poder Que gera maior destruição Doce o o O deus do trofão O único digno sou eu Meros humanos Contemplem o meu Pra levantar o miro de não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Raio Ou ele é das minhas mãos O deus do trofão O único digno sou eu Meros humanos Contemplem o meu Pra levantar o miro de não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Raio Ou ele é das minhas mãos Os deus do trofão Asgard vai te dar por 66 gigantes Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse teto todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar essas alças fracas Os deus decidiram trazer a extinção do tubano As falquírias tinham um plano Humanos versus deus Vamos ver quem é mais forte A forma da arena é nesse o Ragnarok Mas quem diria que você resistiria a morte? Capaz de recuadar os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe de ser meu melhor Fiquei com todo o meu corpo O atelo de não Quando eu mandar ele manda pra mim Quando eu jogar ele manda pra mim Vejo o poder do nosso trofão Vamos botar O Mione O Mione Ai os de trovões caem do céu Hoje é proclamado o seu réu A escala de um poder Que gera a maior destruição O deus do trofão Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não se agrade É o início do combate Parece que eu sou o peixe meio Realmente fui ignorante Então esse é o meu sangue Você conseguiu até ferir um deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escura Minhas luvas podem até quebrar Se eu vinha se aproximar A rana toda esquentar É o meu aneiro e seu despertar Minha luva despertar Nem você pode aguentar Quando eu jogar Quero ver Tenta desviar Suas pernas quebradas Você é o fraco Uma segunda chance Não sou o bando cavalo Como vai me atacar Sem o seu braço Outro alto Mas também é arrancado Você é forte Disso pude ter certeza Mas eu sou mais Então arranco sua cabeça Quando eu mandar ele volta pra mim Quando eu jogar ele volta pra mim Vejo o poder do nosso trofão Quanto importa O Mione O Mione Ai os de trovões caem do céu Vai deprogramar pro seu réu A escala de poder Que gera maior destruição O Deus do trovão O único digno sou eu Meros humanos Respondendo em um Deus Pra levantar o Mione Não existe ninguém Quando eu mandar até mim Ele vem Ai, oh Ou ergue essas minhas mãos Oh O Deus do trovão O único digno sou eu Meros humanos Busco um templo em um Deus Pra levantar o Mione Não existe ninguém Quando eu mandar até mim Ele vem Ai, oh Ou ergue essas minhas mãos Oh O Deus do trovão As cartas invadidas por 66 gigantes Sim Mas isso pra mim não é nada Me diga quando esse tédio todo vai acabar Porque eu não aguento mais esmagar essas alças fracas Os Céus decidiram trazer a extinção do Tumano As Valkyrias tinham um plano Humanos versus Teldas Vamos ver quem é mais forte A forma da arena nesse rio Ragnarok Mas quem diria que você resistiria a morte Capaz de recuadar com os meus primeiros golpes Mas isso ainda está longe de ser meu melhor Eu quem mando todo o meu corpo Bate a luz de dor Quando eu mandar ele manda pra mim Quando eu jogar ele manda pra mim Vejo o poder do nosso trofão Vamos cortar O Mione O Mione Aí o Vitor foi cair do céu Hoje é proclamado o seu réu A esquela do poder Que gera a maior destruição O Deus do trovão Conseguiu aguentar até mesmo esse ataque Mas não se agrade É o início do combate Parece que eu subestimei Eu realmente fui ignorante Então esse é o meu sangue Você conseguiu até ferir o Deus Então reconheço a sua força Mas parece que também percebeu Minha cara foi sua pior escolha Minhas luvas podem até quebrar Se eu vim a se aproximar A rana toda esquerda É o meu aneiro e seu despertar Vou experimentar e você pode aguentar Quando eu jogar quero ver Tenta desviar Suas pernas quebradas Você é o fraco Uma segunda chance E não sopa no cavalo Como vai me atacar sem o seu braço Doce o outro Mas também é arrancador Você é forte Diz o pude ter certeza Mas eu sou mágico Arranco sua cabeça Quando mandar ele volta pra mim Quando jogar ele volta pra mim Vejo o poder do nosso trovão Quando porta O meu aneiro e seu morrer O meu aneiro e seu tropão O meu aneiro e seu tropão E os tropões que é do céu Pode apurramar com o seu réu A estela de um poder Que gera a maior destruição Tom, o Deus do Trofão O único digno sou eu Meros humanos, bom tempo em um tempo Eu mando ao miolo e não existe ninguém Quando eu mandar até mim ele vem Ao erguer das minhas mãos Tom, o Deus do Trofão Tom, o Deus do Trofão